Quando eu tô na peleja pra pelejar, aleluia, se você entrou aqui na obra, se prepara pra mim tá com a pedrada, aleluia muitos queridos irmãs, não vão aceitar o teu sucesso, não vão aceitar Jesus de usar, mas eu vim ser boca de Deus pra você, Jesus tá falando contigo, Jesus tá falando contigo, na prova do nome do Senhor Jesus da Senhor. A Bíblia diz que Jesus estava no barco, dormindo com os discípulos, vê a tempestade, ele se levanta, arrepreende, o vento, o mar, pronto, problema resolvido, será que acabou a história? Será que tem ponto final? Não, ainda tem capítulo pela frente. A Bíblia diz que o capítulo 5 vai iniciar Jesus botando o pé, numa terra chamada Gadara, quando ele bota o pé. A Bíblia diz que Gadareno dá-se ao título do ambiente onde ele estava, o endemoniado de Gadara, presta atenção. E a Bíblia diz que quando Jesus bota o pé naquele ambiente, Jesus sentiu a pressão espiritual. A Bíblia diz que quando ele chega a narrar, irmãos, que os soldados romanos prendiam ele com corrente. Prendiam ele com corrente, ferro, cadeado, e nada disso segurava ele. Quando Jesus bota o pé na terra de Gadara, o homem já tentou resolver o problema dele, esse endemoniado não conseguiu. O homem prendeu ele na pedra, com brilhões, ferro, mas o ferro não segurou ele. O homem talvez tinha ter medo dele, então é que botou ele pra morar em uma terra longe de onde eles estavam. Mas a Bíblia diz que quando Jesus bota o pé na terra de Gadara, o endemoniado faz isso aqui, ó. E o dobro joelho diz que o que tenho é contigo, ó Filho de Deus, o que tenho é contigo, Jesus, ó Nazareno. A multidão não reconhecia Jesus como filho de Deus, mas eu vejo o demônio dentro do joelho. Eu vejo o demônio, eu vejo o demônio, eu vejo o demônio reconhecendo que Jesus vai ser meu. Eu vejo o demônio, eu vejo o demônio, eu vejo o demônio, eu vejo o demônio reconhecendo que Jesus vai ser meu. O diabo vai ter que se calar, o diabo vai ter que fechar a boca, o diabo não vai aguentar. A glória de Deus na tua vida, mulher, o diabo não vai aguentar. A glória que Deus derramou sobre a tua vida, eu quero dizer pra ti, o diabo já tá caindo por terra hoje. O inimigo já perdeu a batalha, o teu sonho vai se concretizar. A tua chamada vai ser erguida, porque Deus te espera. A Bíblia diz que quando Jesus olha pra ele, a Bíblia diz que quando Jesus pisa na terra de Danara, aí que os discípulos vão entender.